A sexta-feira foi de amigos da escola em todo o país. Aqui na Baixada Santista, três cidades participaram dessa festa da educação. Na escola municipal João Batista Resine Alves, em Praia Grande, as atividades começaram com a contadora de histórias, Cindy. Eles começam a se interessar porque eles conhecem um universo totalmente novo, um universo que mexe com a imaginação deles, com coisas que podem não ser real, mas eles podem inventar o que eles quiserem, um mundo de sonhos. Nas salas de aula, pais e filhos. Nós tivemos várias oficinas, o sarau, tivemos também o varal de atividades aqui da sala ao lado, nós tivemos a oficina com sustentabilidade e tivemos uma grande presença de pais. A escola municipal Armindo Ramos, em São Vicente, abriu mais uma vez as portas para a comunidade. Entre as oficinas, quadrinhos, teatro e muita leitura. No Jardim Castelo, em Santos, a Escola Estadual Professor Fernando de Azevedo também mobilizou estudantes, educadores e voluntários. Rafael, ex-aluno, estava lá para contar histórias. Mostrar isso para os alunos que é muito importante, a gente estar aqui ajudando, fazer parte da comunidade, sabe? Eu gosto de estar aqui, me sinto bem, cada dia que passa, melhor. Os corredores do colégio se transformaram em um grande livro, com muitos poemas e arte. Os personagens viraram realidade. O objetivo foi trabalhar o tema do Amigos da Escola, o valor da leitura. A matemática e o meio ambiente não ficaram de fora. A gente trabalha, além do nosso conteúdo, os valores, os três R's, a responsabilidade, o respeito, as regras, para poder ter uma sociedade bem preparada. Neste dia de festa, a dança não pode faltar. E aí E aí E aí E aí